Música Mostrar para vocês como instalar GTA Liberty City Stories de forma fácil. Então vamos lá, a primeira coisa é você procurar no navegador um aplicativo. Eu vou deixar o link do aplicativo em comentário fixado. Então vamos lá, você vai entrar no aplicativo e pesquisar GTA LCS Liberty City Stories. Pronto, aqui está. Ele é que tem mais alguns guitares. Bom galera, o vídeo foi. E se você gostou, deixa o like e ative o sininho para receber as notificações. E valeu e até mais. E valeu e até mais.